Olá, eu sou o Mastro Adalto e está no ar o STJ Notícias. Você vai acompanhar nesta edição. Vereadores de uma cidade no interior paulista vão ter que devolver dinheiro aos cofres públicos. Eles recebiam sem trabalhar. STJ mantém indenização para aposentada que disse ter sido presa, torturada e expulsa do país durante a ditadura militar. Carro vendido como sucata não pode voltar a circular mesmo depois de restaurado. A decisão foi do Tribunal de Justiça de São Paulo e mantida pelos ministros do STJ. E ainda no estúdio um especialista vai tirar suas dúvidas sobre cooperativismo. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Nesta semana, representantes de bancos da OAB e especialistas financeiros participaram de uma audiência pública aqui no STJ. A ideia foi analisar o conceito de capitalização de juros, porque isso pode ajudar os ministros no julgamento de um recurso especial. A audiência pública foi na sala da segunda sessão do STJ. Foram dez painéis apresentados durante todo o dia para discutir o conceito jurídico de capitalização de juros. Proibida pela lei da usura, mas permitida por uma medida provisória e por uma lei no âmbito do sistema financeiro de habitação. O STJ vai definir se o que é proibido é a incidência de novos juros sobre juros vencidos e não pagos, chamados de anatocismo. Ou se a lei também veda a técnica matemática de juros compostos. A diferença entre os dois é importante para orientar a análise do perito, sob a existência de capitalização ilegal de juros em contratos, onde são usados como método de amortização. A tabela Price e o sistema de amortização crescente, ou misto. No Brasil, normalmente é cobrado a taxa inflacionária a ano mais a TR. A taxa inflacionária já corrige o dinheiro no tempo, mas a TR estamos corrigindo duas vezes o dinheiro no tempo. Essa correção dá uma onerosidade excessiva ao consumidor bancário. O debate vai servir de subsídio para o julgamento de um recurso especial apresentado pela Fundação Banco Central de Previdência Privada Centros. A iniciativa foi da ministra Isabel Galotti, relatora do recurso. Nesse caso, se o STJ definir a interpretação correta da lei, todos os agentes econômicos vão se adequar a essa interpretação da lei. Uma marca de sabonete indicado para controlar cravos e espinhas teve problemas na justiça por ser classificada como cosmético. A Receita Federal considera o produto como medicinal. Já a Anvisa classifica como cosmético também. Quem resolveu essa confusão foram os ministros aqui do STJ. A carga tributária é praticamente a mesma para todas as mercadorias. O que mudam são as alíquotas, ou seja, o percentual. Quanto maior o valor do imposto, maior será a alíquota. Essa carga tributária é determinada pela classificação das mercadorias. As taxas que incidem sobre medicamentos, por exemplo, são bem maiores que as aplicadas em cosméticos. Por exemplo, no caso do ICMS, tem produtos que dependendo da classificação eles vão ter um recolhimento com uma alíquota de 25% e conforme a outra classificação eles podem ter um recolhimento de 15%, 12%, dependendo do estado. Então a classificação é muito importante para a gente concluir qual vai ser a carga tributária que vai incidir sobre esse produto. Quem classifica produtos no Brasil são os órgãos técnicos e reguladores, como a Anvisa, por exemplo. Já a responsável por aplicar e fiscalizar o cumprimento da lei tributária é a Receita Federal. Foi com esse entendimento que o Superior Tribunal de Justiça aceitou o recurso da fabricante de um sabonete. A Receita dizia que se tratava de um produto de uso medicinal, o que elevaria a carga tributária. Mas, de acordo com a Anvisa, o sabonete se enquadra nos padrões de um produto cosmético, sendo assim, os ministros da primeira turma decidiram que vale o que foi determinado pela Anvisa, uma vez que é ela o órgão competente para tal avaliação, e aceitaram o recurso da empresa que fabrica o sabonete. Uma enfermeira que alega ter sido presa, torturada e expulsa do Brasil durante a ditadura militar vai ser indenizada pela União. O valor por danos morais chega a 100 mil reais. Detalhes com Cátia Gomes. A decisão foi unânime entre os ministros da segunda turma do STJ. No pedido de indenização, a aposentada relatou que era enfermeira e também produtora cultural. Lutava pelo fim da censura e fez parte de grupos de resistência, usando até nomes fictícios. Ela foi pega em 1969 e ficou 17 meses na prisão. Lá teria sido torturada. A aposentada ainda afirmou ter sido banida do país em troca da liberdade do então embaixador da Alemanha, Von Holleben. Ela permaneceu em Argel, na Argélia, durante nove anos. Só retornou ao Brasil em 1979 com a anistia. Nós procuramos a Advocacia-Geral da União e, em nota, a AGU disse que não vai se manifestar enquanto a decisão não for publicada. Olá, eu sou o William Nascimento e nossa equipe está preparando um conteúdo especial para a próxima semana. O dia 8 de março é lembrado como o Dia Internacional da Mulher e nossa equipe ouviu a ministra aqui do STJ, Regina Helena Costa, ela está há um pouco mais de dois anos no tribunal e vai falar sobre a participação, sobre o ingresso da mulher no mundo jurídico. Então, você, que é mulher, que deseja, que sonha com a carreira na magistratura, não pode perder essa entrevista. Já no quadro Antes e Depois da Lei, nós vamos falar sobre o papel da mulher no mercado de trabalho como um todo, né? Você vai entender se ainda há desigualdade de salários entre homens e mulheres. No quadro Minuto do Consumidor, você vai ficar por dentro do direito das pessoas que vão a um restaurante e querem dividir o chamado prato à la carte. Alguns estabelecimentos costumam cobrar a mais por esse serviço. Afinal, isso é ou não legal? Isso é o que você vai descobrir ouvindo, né? acessando as nossas matérias, que podem ser conferidas aí no site do Tribunal e também na Rádio Justiça. Você sabe o que é e como funciona o cooperativismo? As respostas a seguir aqui no estúdio. Não sai daí! Hoje, você não precisa marcar hora para saber sobre seus direitos. O Tribunal da Cidadania está o tempo todo à sua disposição nas principais redes sociais. Basta se conectar para ter acesso a uma variedade de notícias, reportagens e informações. Nas redes sociais, você acompanha as decisões do Superior Tribunal de Justiça que causam impacto no seu dia a dia. O STJ já tem mais de um milhão de seguidores no Facebook e mais de 300 mil no Twitter. Modernização e interatividade que encurtam as distâncias entre os ministros, os julgamentos e você, que pode participar com sugestões e críticas. Perguntas e dúvidas enviadas pelo WhatsApp, Facebook e Twitter são respondidas semanalmente por especialistas em programa de TV. A repórter Gabriela Faria pegou a estrada e foi até uma região agrícola próxima aqui de Brasília para falar sobre cooperativismo. Lá ela conheceu a cooperativa agropecuária do DF, um grupo de produtores que se uniu para produzir mais e melhor. Nós estamos a 65 quilômetros de Brasília, estamos no PADEF, que é o Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal. Aqui, ó, a gente tem uma plantação de milho. Do lado de cá, a gente tem soja. E mais atrás, a gente tem cenoura. E a gente veio falar hoje de cooperativismo. E não dá para falar de cooperativismo sem falar da COOPADF, que é a maior cooperativa de produção agrícola aqui do Distrito Federal. Gente, ela existe há 38 anos, são mais de 130 associados. Vou conversar com o seu Cláudio, que é engenheiro agrônomo da COOPADF, para explicar para a gente, seu Cláudio, o que é essa cooperativa. Ela existe há 38 anos, são mais de 130 associados. Qual que é a finalidade de uma cooperativa? Bom, uma cooperativa é criada, ela é constituída para atender a uma necessidade dos produtores rurais, que normalmente, essa necessidade não é possível ser implantada numa fazenda. No caso da COOPADF, são pequenos, médios e grandes produtores aqui da região do Distrito Federal. A gente tem de Minas Gerais e do Goiás também. O que leva um produtor desse a fazer parte de uma cooperativa? É como eu falei anteriormente, a necessidade. Em segundo lugar, ele tem que perceber os benefícios que o cooperativismo traz a ele. Quais seriam os benefícios? Um deles seriam os quatro impostos federais, PIS, COFINS, Contribuição Social e Imposto de Renda, no ato cooperativo, ele é isento. Uma cooperativa nada mais é do que uma associação de pessoas com interesses comuns para prestarem serviços entre si. Sem fins lucrativos, visa benefícios para todos. As cooperativas podem atuar em diversos segmentos, como agropecuário, consumo, créditos, habitacional e de saúde. No mundo inteiro, mais de 100 países praticam o cooperativismo. Mais de um bilhão de pessoas já aderiram ao movimento cooperativista e mais de 100 milhões de empregos foram gerados. As informações são da Aliança Cooperativa Internacional, a ACI. Só no Brasil existem cerca de 6.500 cooperativas, com quase 13 milhões de cooperados. É uma forma que os homens deram de se organizar de uma maneira diferente, valorizando as pessoas e os indivíduos, enquanto pessoas físicas, diferente das outras formas de associação que existem no mercado. E com isso, ter eficiência econômica, através da eficiência econômica, ter um pouco mais de resgate social. No Brasil, a agropecuária continua liderando esse mercado. Segundo o IBGE, 48% de toda a produção agropecuária do país passa, de alguma forma, por uma cooperativa. A participação no PIB do agronegócio é de cerca de 10%. Por ano, a Coopa DF exporta e importa 80 mil toneladas de soja. 57% vai para a China e Europa e 43% ficam aqui no país. Por não se tratar de uma atividade comercial, as cooperativas recebem alguns benefícios, como a isenção de tributos, entre eles o imposto de renda. Uma característica principal que evita essa tributação é o fato de ela ter uma atividade mais voltada para os interesses dos cooperados. Essa que é a finalidade, não ter um lucro para a cooperativa. E se, eventualmente, ela tiver um lucro, ou seja, uma sobra, porque ela não fez o lucro, essa sobra vai voltar para os associados. Então, isso também afasta ela dessa natureza comercial e, consequentemente, afasta da tributação. O Superior Tribunal de Justiça autorizou a retirada de valores da base de cálculo das contribuições sociais, PIS e Confins de taxistas cooperados. Ainda perdoou dívidas tributárias das cooperativas de radiotax. E daí levaram até o STJ essa discussão dessa lei que isentou isso, disse que não é tributado isso com PIS e Confins, porque voltou para o cooperado. E o STJ pacificou o que já é a finalidade cooperativa. E daí cabe a cooperativa demonstrar que, de fato, ela é uma cooperativa e que esse repasse, esse faturamento que ela teve, na verdade, foi um faturamento dos cooperados. Bom, você viu aí que as cooperativas têm benefícios tributários, podem ser de vários tipos. Devido à relevância do tema, com certeza, ficaram em algumas dúvidas. Por isso que a gente trouxe aqui no estúdio o Fabrício Klein. Ele é consultor do sistema OCB, da Organização das Cooperativas Brasileiras. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, Márcio. É um privilégio poder tratar um pouco mais desse assunto, que, como você mencionou, é tão relevante e ainda um pouco desconhecido do nosso público. Foram muitas as dúvidas que nós aqui recebemos. Então, já vamos começar com a primeira, da Jaqueline Santana. Ela diz, por que as empresas cooperativistas têm preferência nos programas habitacionais do governo? Certo. Bom, Jaqueline, na verdade, essa preferência legalmente não existe. Porém, por ela ser um tipo de sociedade que tem uma finalidade econômica, social e que é um instrumento de desenvolvimento econômico e social, faz muito sentido que haja programas governamentais pontuais que prestigiem a adoção das cooperativas habitacionais. Vamos, então, para a próxima questão. A Liane Coutinho quer saber, qualquer categoria profissional pode formar uma cooperativa? A quem devemos procurar para formalizar uma cooperativa? Quais são, então, os primeiros passos? Está ótimo. Márcio, qualquer categoria pode. As cooperativas têm uma legislação específica, que é a Lei de nº 5764, de 1971. Além disso, o Código Civil também trata das cooperativas e a própria Constituição trata das cooperativas, inclusive dizendo que o Estado apoiará e estimulará o cooperativismo. Para o registro, a Constituição das cooperativas, como todas as sociedades, existem alguns requisitos, alguns pontos a serem observados. Grâmites, né? Com relação, Márcio, a quem procurar para a Constituição, existe o sistema SESCOP, vinculado ao OCB, que é de cunho informativo relativamente ao cooperativismo. Então, as pessoas interessadas em constituírem uma cooperativa, elas podem procurar o SESCOP, que há em nível nacional e também em todos os estados, né? E ele auxilia tanto na Constituição quanto, inclusive, depois na gestão das cooperativas. Então, vamos para a próxima questão, da Eduarda Camargo, de Belo Horizonte. Qual a diferença entre cooperativa e associação? Está aí uma dúvida frequente, né? Márcio, realmente essa dúvida é frequente. As associações são pessoas jurídicas que não têm uma finalidade econômica, nem uma finalidade lucrativa. São pessoas jurídicas beneficentes, tais como organizações não governamentais e pessoas desse gênero. As cooperativas, elas não têm finalidade de obtenção de lucro. Elas são, como nós conversamos no início, um instrumento posto a serviço dos cooperados. Para que os cooperados tenham ganhos de escala, para que os cooperados tenham uma inserção na economia que traz desenvolvimento econômico e social. Então, a distinção é que a associação não tem a finalidade econômica e nem lucrativa. As cooperativas têm uma finalidade econômica, porém não têm uma finalidade lucrativa. Dúvida sanada. Agora, o João Carlos Lima, de Itaguatinga, quer saber, cooperativas de crédito e financeiras são a mesma coisa? O que podem oferecer? Podem funcionar como bancos? Certo. João Carlos, as cooperativas de crédito são espécies de instituições financeiras. Tem toda a regulamentação e a regulação através do Banco Central, observam uma série de normas do Banco Central e de normas legais, mas elas são distintas dos bancos. Sobretudo pelo seguinte, nas cooperativas de crédito, os donos da cooperativa são os cooperados, enquanto que nos bancos há sócios dos bancos. Vamos, então, para a próxima dúvida da Ana Luísa Veiga de Santos. Existe número mínimo para constituir uma cooperativa? Ana, a lei de número 5764, ela determina que as cooperativas devem ser constituídas com um número mínimo de 20 pessoas. O Código Civil não se manifestou a esse respeito, mas prevalece o entendimento de que o número mínimo é de 20 pessoas. Uma ressalva é que, no caso das cooperativas de trabalho, com relação às quais houve uma alteração normativa, elas podem ser constituídas com sete pessoas. Muito obrigado pela presença do senhor, mais uma vez agradecendo sua participação. Eu que agradeço, mas sigo à disposição. Até uma próxima. A seguir, vereadores de Assis, no interior de São Paulo, vão ter de devolver dinheiro aos cofres públicos. Motivo? Receberam sem trabalhar. É daqui a pouco. Hoje, você não precisa marcar hora para saber sobre seus direitos. O Tribunal da Cidadania está o tempo todo à sua disposição nas principais redes sociais. Basta se conectar para ter acesso a uma variedade de notícias, reportagens e informações. Nas redes sociais, você acompanha as decisões do Superior Tribunal de Justiça que causam impacto no seu dia a dia. O STJ já tem mais de um milhão de seguidores no Facebook e mais de 300 mil no Twitter. Modernização e interatividade que encurtam as distâncias entre os ministros, os julgamentos e você, que pode participar com sugestões e críticas. Perguntas e dúvidas enviadas pelo WhatsApp, Facebook e Twitter são respondidas semanalmente por especialistas em programa de TV. É o STJ cada vez mais perto de você. Informação confiável e acesso livre. Direito de todos. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Vereadores do município de Assis, no interior de São Paulo, vão ter que devolver dinheiro aos cofres públicos. Eles recebiam por dias não trabalhados. O fato foi em 1996 e a decisão é do STJ, que manteve a sentença da Justiça Paulista. A corrupção é um crime que, na maioria das vezes, envolve o desvio de recursos públicos. E aí, compromete diretamente setores como a saúde e a educação. O que pouca gente sabe é que denunciar esse tipo de prática não é tão complicado. Este defensor público explica que a iniciativa pode partir de qualquer cidadão. Basta procurar os órgãos competentes. Em princípio, seria o Ministério Público ou a própria polícia, ou civil ou federal, dependendo do caso. Mas, quando eles nos procuram na defensoria, nós acabamos encaminhando eles para os órgãos competentes. Já com as provas que eles nos apresentam. Ou o relato, o depoimento ou as provas documentais. No interior de São Paulo, vereadores do município de Assis vão ter que devolver aos cofres públicos valores recebidos sem ter trabalhado. O esquema funcionava da seguinte forma. O presidente da Câmara de Vereadores convocava sessões ordinárias e extraordinárias para votar projetos de interesse do município. Mas, os parlamentares não compareciam às sessões. E mesmo assim, recebiam pelos dias não trabalhados. Os 17 vereadores foram condenados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a devolverem os valores recebidos indevidamente. No Superior Tribunal de Justiça, os parlamentares alegaram que não houve improbidade administrativa. Mas, o ministro Erma Benjamin, relator do processo, não aceitou os argumentos apresentados. Desta forma, os valores recebidos vão ser devolvidos aos cofres públicos. Os valores vão para o orçamento, vão para os cofres públicos para que o Distrito Federal, a União, os estados e municípios possam aplicar esse valor em obras públicas, em serviços públicos. Um servidor afastado por processo disciplinar retornou ao trabalho depois de uma decisão da primeira turma do STJ. Ele foi acusado de fraudar certidões que lesaram o INSS. Entenda melhor o caso na reportagem. O funcionário de cartório no Espírito Santo ficou mais de 2 mil dias afastado do trabalho, aguardando a conclusão de um processo administrativo disciplinar, o PAD. É a parte do direito administrativo que dispõe sobre a regulamentação das sanções que venham a ser impostas aos servidores públicos, no que diz respeito aos desvios de suas funções. Ainda que se trate de processo administrativo, os mesmos direitos e garantias relativos à duração razoável, em especial para esse caso, e aos meios probatórios devem ser oportunizados à parte. O processo foi aberto para apurar a existência de fraudes na emissão de certidões de nascimento e de óbito, com o objetivo de lesar o Instituto Nacional de Seguridade Social e INSS. A defesa do funcionário alegou que a Corregedoria não poderia afastar o servidor por sucessivos períodos indeterminados. Para o desembargador convocado no STJ, Olindo Menezes, a lei prevê período de afastamento de até 120 dias, por isso não havia justificativa para a sucessiva prorrogação dos períodos de afastamento. A decisão não altera o andamento ou as conclusões do processo administrativo, apenas concede ao servidor o retorno ao trabalho com todos os direitos assegurados a ele. Carro vendido como sucata não pode voltar a circular mesmo depois de restaurado. A decisão foi do Tribunal de Justiça de São Paulo e mantida pelos ministros da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. O atrativo do leilão é o preço. Em média, o produto sai 30% mais barato do que o de tabela. Mas a compra precisa de cuidados. Antes de permitir que o leiloeiro bata o martelo, o consumidor precisa ficar atento. Tem que ler o edital que está todas as explicações no edital. Portanto, não aceitamos reclamações posterior ao leilão. Para comprar um carro, você tem que ter a mínima impressão do que você está comprando. E creio eu que você dando uma olhada pessoalmente é bem mais fácil do que ver por internet, ver simplesmente no dia do leilão. O carro pode ter problemas mecânicos. E nesse caso, os reparos são por conta do comprador. Custos com documentação e eventual transporte, como guincho, também não estão incluídos. Além disso, o comprador precisa ficar atento se o veículo é sucata ou não. Se for, ele não tem direito à documentação e nem pode voltar a circular. Quando o Detran define que um veículo é sucata, não tem para onde correr. Em Dayatuba, no interior de São Paulo, um cidadão comprou um carro sem condições de usar, reformou e depois pediu para o departamento de trânsito liberar os documentos. Mas não teve jeito. A discussão foi parar na Justiça. O Tribunal de São Paulo não aceitou o pedido porque no edital do leilão está claro que o carro foi vendido como sucata. O dono recorreu ao STJ, mas o ministro Humberto Martins, relator do caso, confirmou a decisão do Tribunal Paulista e não liberou a circulação do automóvel. Está chegando. Neste mês entra em vigor o novo Código de Processo Civil. A gente vai saber agora um pouco do que o ministro do STJ, Sérgio Cuquina, pensa a respeito das mudanças. O novo Código, segundo pude perceber, e venho acompanhando já debates a esse respeito, O novo Código traz uma mensagem, para mim, muito significativa. Uma mensagem que vai exigir dos atores do mundo jurídico, vai exigir uma nova mentalidade, uma nova cultura de atuação. Eu destacaria, nesse novo contexto que se aproxima, a proposta contida na nova legislação, no sentido de que possamos, em nosso país, contar com um sistema de justiça minimamente previsível. Ou seja, um sistema que não cause surpresas indevidas, desnecessárias, para os jurisdicionados. Nessa semana, a presidente Dilma Rousseff indicou dois magistrados para ocupar o cargo de ministros do STJ. O primeiro indicado com 23 votos foi Antônio Saldanha Palheiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele vai ocupar a vaga deixada pelo ministro Sidney Benetti. Antônio Saldanha Palheiro ingressou na magistratura em 1988 e tomou posse, em 2003, como desembargador do TJRJ, no qual compõe a 5ª Câmara Cível. O segundo escolhido, com 18 votos, vai substituir o ministro Gilson Dipp. Joel Ilan Passiornik é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região desde 2006. Os dois vão ser sabatinados na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. E depois serão submetidos à votação no plenário. Só então vão ser nomeados pela presidente da República. Sexta turma determina a prisão imediata do ex-vice-governador do Distrito Federal, Benedito Domingos. O colegiado rejeitou o recurso com o qual os advogados pretendiam abrir caminho para levar o caso ao Supremo Tribunal Federal. Benedito Domingos, que também foi deputado distrital até 2014, foi condenado a 5 anos e 8 meses de prisão por fraudes em licitações e há 4 anos por corrupção passiva. Uma das acusações é a de que ele teria usado seu prestígio político para que a empresa do filho ganhasse licitações no DF. Ministros da quinta turma diminuíram a pena imposta a um ex-gestor do Comitê de Crédito do Banco do Estado de São Paulo, o Banespa. Ele foi condenado pela prática de gestão fraudulenta. Ele havia sido condenado a 6 anos de prisão, mas os ministros, ao analisarem o caso, reduziram a pena para 5 anos. Chega ao fim a disputa entre brasileiros e italianos pelo uso da marca Trussardi. Ao analisar o caso na terceira turma do STJ, o relator ministro Paulo de Terço Sanseverino negou o recurso do grupo italiano. O voto foi seguido pelos outros ministros do colegiado. Com isso, a empresa brasileira pode usar o nome da marca. E ainda nesta semana, o Superior Tribunal de Justiça negou o recurso do Ministério Público gaúcho que queria levar a júri popular um homem acusado de homicídio. No entanto, a única prova era o testemunho de uma pessoa que não estava na cena do crime. Para a sexta turma, a preocupação maior deve ser com o direito de ampla defesa previsto na Constituição. Nós ficamos por aqui. Na semana que vem, o STJ Notícias está de volta. E além das informações do Tribunal da Cidadania, vamos falar sobre direitos da mulher. Se você tem dúvidas, mande sua pergunta para a gente. Você tem a opção de enviar pela página do STJ no Facebook ou pelo nosso WhatsApp. O endereço e o número são esses que estão aparecendo aí na sua tela. Se tem sugestões, participe também. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Tchau! 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 Tchau!